Eu sugeri o teu nome assim que eu li a notícia. Comediante do Gentili brocha em menagem e é preso na vida. Porra, mas é pior que eu tinha toda certeza que eu ia brochar na suruba. Eu consegui não brochar, pra mim já foi uma vitória. Bem, amigos do Caceta e Planeta estamos aqui para mais uma entrevista sensacional comigo, Umert Marcelo Bandoleira Hélio Dela Penha e hoje o nosso entrevistado olha lá, olha lá, olha lá é ele, Murilo Couto Uau! Muito obrigado, galera Beleza, como é que vocês estão? Porra, muito bom estar aqui com a gente um prazer enorme estar aqui. Porra, Murilo a última a última vez que eu estive com você quando a gente foi apresentado eu fui fazer um stand-up lá em São Paulo você também e você falou que era de Belém do Pará eu falei, caramba, eu achava que o único humorista de Belém do Pará era o Lúcio Mauro, né? E você agora? Eu acho que continua eu tô aqui tentando mas continua sendo só ele mesmo acho que até hoje mesmo bom Porra, o Lúcio Mauro seria uma boa pessoa pra fazer o Em Pé na Rede, hein? É Hein? O Em Pé na Rede o Lúcio Mauro devia ter feito o Em Pé na Rede já pensou, velho ele ia cair já tava velhinho já ia cair ia quebrar uma perna e o Lúcio Mauro que eu conheci porque eu fiz uma uma vez eu fiz um cenário de uma peça de teatro um amigo meu me chamou pra ele tacar a época que você faz qualquer coisa e o Lúcio Mauro trabalhava nessa peça era hoje ditador era um rapaz da abertura então era uma peça lá e o Lúcio Mauro ele fazia um dos papéis e eu me lembro que ele era um dos caras mais calados e não falava com muita gente ele chegava lá fazia o dele sempre naquela elegância naquele time dele mas se ele fosse com a tua cara ele começava a contar história pra você e eu gostei muito dele mas vamos falar de você que você que é nosso você, ô Murilo tua família toda do Pará você sempre morou no como é que é isso aí? ele quer perguntar se tu é índio vai direto, Eli tu é índio? é, é bom, então eu não sei mas toda vez que eu danço chove então talvez eu tenho metade da minha família é do Pará a metade da minha mãe e a família do meu pai é de Goiás então é dividido mas eu sempre morei em Belém mesmo até os 20 anos quando eu fui pro Rio de Janeiro a vida inteira então em Goiânia eu só ia no Natal e tal e já no Pará você já fazia comédia como é que começou a comédia na tua vida, cara? rapaz, eu sempre gostei demais, né? eu assistia tudo que tinha de comédia eu gostava tudo, tudo então já era uma coisa que eu gostava mas nunca imaginava que dava pra trabalhar com isso porque, porra eu lá em Belém não é trabalho, né? não existe essa possibilidade então eu só gostava eu gravava vídeos em casa com alguns amigos meus e pra mim foi assim que eu comecei na comédia ainda não tinha YouTube a gente botava pra galera baixar então o pessoal na escola baixava os vídeos que a gente fazia era uma estupidez assim naquele tempo eu comecei a editar comecei a pensar roteiro né? personagem e tal então foi por aí depois essa galera me chamou pra fazer teatro esses amigos meus dos vídeos aí eu comecei a fazer teatro lá em Belém mas era um teatro meio sério mesmo, né? era pra ser teatro cabeça e tal então como tinha que ler eu ia achando aquilo muito difícil eu só queria fazer graça só então quando eu vi que rolou uma abertura pra stand-up no tava tendo em São Paulo 2007, 2008 aí eu fiquei interessado entendeu? porque eu percebi que parecia menos trabalhoso né? você conheceu essa galera do Ipena Rede aqui já aqui no sul em São Paulo? foi tudo em Belém foi tudo em Belém na época tava abrindo uma casa de comédia em Belém era o clube da piada então era o Serginho Cunha ele contava piada mesmo e eu fui lá pedir pra fazer stand-up e nesse momento mais quatro caras de Belém também estavam na mesma vontade entendeu? então a gente se conheceu nesse clube querendo pedir pra fazer stand-up pro cara e aí a gente se conheceu ali não existia comediante na cidade o cara deu espaço pra gente e a gente ficou se virando lá fazendo show pra ninguém e aprendendo sozinho você, Romarinho é, eu, Rominho Braga Vitor Camejo Osmar Campbell e o Davi Mansur e aí vocês quando vieram pra São Paulo já vieram juntos trazendo esse espetáculo como é que foi isso? não, aí a gente ficou fazendo mais de um ano o show em Belém aí eu eu vim pra São Paulo pra pedir open mic né? aquele esquema a gente fica mandando e-mail você pode abrir três minutinhos aí pra fazer um showzinho e aí eu consegui alguns aqui em São Paulo e aí eu fiz o Comédia em Pé com o Claudio Torres Gonzaga e aí o Claudio Torres ele me indicou pra um teste da malhação que tava tendo na época que eles iam precisar de algum comediante stand-up então ele indicou todo mundo que ele conhecia e eu entrei nesse teste entrei na malhação e aí eu me mudei pro Rio de Janeiro já com um contratinho na mão você era você numa aleação você era dirigido pelo Wolf Maia? não, não esse eu só chupei o pinto ah esse é só uma estrada mas não na verdade era o Mário Márcio Bandar que dirigiu a gente lá porra dirigiu a gente dirigiu também dirigiu o cacete do planeta no tempo muita gente boa deixa eu fazer uma pergunta pessoal pra você Murilo que eu não sei se você pode responder foi complicado qual é o melhor tacacá de Belém quando você vai a Belém qual é o tacacá que você come? o tacacá é o Big Mac do Belenê só que é muito melhor que o Big Mac é o melhor é o da esquina com a vileta é da Duque de Caxias com a vileta é o tacacazinho certo ali agora eu não sei como é que tá no tempo do Corona com o distanciamento ali mas é um monte de cadeirinha ali na na calçada o pessoal senta ali passar a noite inteira conversando tomando tacacá aí tem aí tem tapioca tem todos ali né mas eu acho extraordinário do tacacá que é um caldo né é um caldo que tem no fundo a goma da tapioca e ele tem também o jambu é mas eu gosto é um jambu eu gosto também é um jambu que dá aquela amortece a boca né e tem uma pimenta jambu o que eu acho incrível 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 o cara tomou o cachaça fica com aquela amortecida do jambu na boca aí o cara começa ai que maneiro que legal aí vai tomando a cachaça daqui a pouco já tá com a cara na vala o tacacá isso que eu acho incrível quando eu fui a Belém lá a primeira vez e tomei o tacacá de verdade de Belém faz um calor danado aquilo ali faz você é uma sauna é uma sauna em forma de sopa é uma loucura velho porque que se deu certo logo em Belém não tem aquilo é uma invenção eu acho que o tacacá é de Belém é de Belém é é que eu saiba é né é de verdade é de origem indígena e agora você sabe que mais países ali na mesma latitude né também tem comidas muito quentes muito apimentadas lá na na área então tá tudo na altura ali não tem combinada saladinha não é a última vez que eu fui a Belém eu encontrei contigo no avião não sei se você lembra é eu acho que foi entre 15 o Botafogo tava estreando na série B né eu tava indo com eu fui assistir Botafogo e Paysandu junto com a Maite Proença levei a Maite pra torcer pelo fogão lá em Belém lembra de porra nem a torcida do Paysandu foi nesse jogo foi eu tava lá em você é você é paissanduzense eu sou paissandu sou paissanduzense é sou paissandu mas também aquele esquema eu me importava com o Paysandu acho que até 99 talvez e aí depois nunca mais olhei nada aí agora ano passado eu fui no estádio de novo entendeu mas eu não eu não ligo era muito ruim torcer pro Paysandu porque eu não passava no Globo Esporte entendi eu queria ver no time na televisão eu queria ver alguma notícia não tinha nada só era Flamengo só era Flamengo aí eu torci pro Flamengo também tava mais fácil de assistir mas Murilo eu sou eu sou Botafogo também né e hoje agora tá bom ver jogo na televisão né porque o Botafogo só ganha né o Botafogo ganhando maravilhoso é uma beleza o futebol nunca foi tão bom o Paysandu também esses dias tava vendo ganhando até do Boca Juniors foi bom demais o que era? Murilo estamos invictos invictos há 60 dias porra não perde ninguém Murilo melhor fase tu foi publicitário cara? eu tentei né eu fiz faculdade de publicidade lá em Belém uma faculdade também muito ruim mas eu tentei cheguei a estudar lá nunca prestei muita atenção não eu gostava da aula de edição de vídeo era isso eu só me importava com isso saber um pouquinho de edição de vídeo de Photoshop pra eu poder fazer as coisas que eu queria fora da faculdade propaganda mesmo eu nunca quis eu nunca tive nenhuma vontade então a minha vontade era mais usar a estrutura da faculdade pra fazer trabalho de vídeo entendeu? quando faltava um ano pra me formar eu saí eu nunca me formei até hoje eu fui pra avaliação aí você fazia esses vídeos e passava onde esses vídeos? na época não tinha o YouTube ainda então a gente só botava ele num site de download e mandava pros amigos aí os amigos mandavam pra outras pessoas aí às vezes vinha gente que a gente não conhecia falar de vídeo nosso aí quando começou o YouTube a gente começou jogar lá no YouTube mas era que ninguém via era só a gente mesmo ali galera da escola era uma coisa que a gente fazia pra gente mesmo assim era bem legal Murilo Murilo a gente começou fazendo chegou no humor via imprensa que a gente escrevia o Uber fazia o patrinho a gente fez a Caceta Popular depois Caceta e Planeta se juntaram etc e tal você pelo que eu vejo é o cara mais assim que vem do humor de rua você era aquele cara o grande animador da rodinha de bar como é que era o teu esquema eu tinha na escola ali eu tinha um grupo que era engraçado entendeu mas eu não era um cara muito bom não eu sempre fui mais envergonhado e mais calado entendeu eu não era o cara que fazia o bullying não era mais para eu tomar o bullying entendeu então eu me juntei com um grupo que eu achava engraçado e ali dentro da nossa turma a gente ficava fazendo merda aí emita professor aí sacaneia os alunos inventam uma história e escrevem ali um tempo que a gente ficava escrevendo uma historinha assim que acontecia com os personagens da turma e aí aquela aquela história ficava rodando assim a sala inteira entendeu então esse tipo de brincadeira mas eu não era o cara o extrovertidão chegava no bar tirava onda todo mundo não eu recolhia ficava bem caladinho até hoje mas mesmo assim você resolveu embarcar no mundo da comédia né é é nóis mas aí você fez teatro qual foi o esquema como foi o esquema eu fiz teatro eu fiz teatro mesmo a gente começou a fazer é a gente fazia peças lá a gente fez algumas pelisístrata né que é opa é o clássico Aristófanes Aristófanes exatamente a leg do sexo é muito engraçada 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 mesmo é todos os personagens são bons as mulheres resolveu preparar os desafios pra ter a paz né é pra não ter guerra você era ali com o pau durão né desesperado e aí desesperado não vamos vamos é é é é é muito boa aí depois aí essa foi a primeira peça então depois a gente se juntou com um grupo onde tinha uma amiga nossa que ela era redatora então ela escreveu uma peça porra ela era muito absurda então ela escreveu uma peça da cabeça dela e aí o grupo foi foi melhorando ali foi desenvolvendo uma peça autoral e aí foi esse grupo mesmo que eu comecei a fazer mais mais peças mais coisas que a gente mesmo escrevia nosso texto tentava desenvolver alguma coisa daí foi pro vídeo pro stand-up aí no stand-up ficou mais agora eu acho interessante vocês vieram juntos do Pará ou você resolveu vir na frente eu vi sozinho porque eu fui pra trabalhação muito ah tá você já veio com o contrato mas mesmo assim coragem porque você dava pra dar tudo errado passinho bem fácil você foi morar num hotel que você falou que de madrugada as atrizes nadavam peladas que parada era essa bom a Globo a Globo é uma mãe então botou aquele tanto de adolescente que veio de fora do Rio botou no Barra Belo que é o condomínio ali na frente da praia então a gente era tudo meio jovem certo e tinha que acordar no outro dia pra gravar mas ao mesmo tempo tava sozinho morando no Rio de Janeiro na frente da praia então a gente tinha que decidir ou trabalhar e dormir cedo ou encher a cara de vodka e correr pelado na praia não teve nenhuma vez que decidiram dormir cedo não teve nenhuma vez era todo dia chegava num cheiro de vodka com melancia pra fazer a gravação pra fazer as aulas o negro vomitava na van aquela juventude gostosa da Globo e e foi pô mas foi legal demais então a gente ficava correndo lá nesse condomínio ficava pulando pelado na praia adolescente retardado né a malha malhação você fez comédia em pé também junto com malhação ou só antes depois parou como é que foi isso não foi eu vim pelo comédia em pé e não parei de fazer o comédia em pé então enquanto a gente tava na preparação da malhação eu já tava no show já com eles e aí eu entrei meio fixo no grupo começaram a fazer uma turnê no Brasil eu viajei com eles também e aí pra mim acho que foi o período mais legal da minha vida de stand-up assim porque eu tava com o Cláudio Torres com o Paulo com o Caruso com o Porchat com o Leolins aprendendo tudo assistindo os caras todo dia fazia as piaras eles ouviam me davam as dicas então é um período assim realmente muito precioso e aí era o único grupo do Brasil que se obrigava a sentar e assistir o show completo todos os grupos o cara só entrava no palco e voltava pro camarim e ninguém se via o Comédia em pé todo mundo sentava na primeira fila assistia e tentava se ajudar depois deu uma sorte muito grande mesmo como é que você foi parar lá no de noite? aí foi isso que aconteceu quando eu vim fazer stand-up naqueles open mic que eu tava pedindo eu também consegui uma abertura no grupo do Danilo então ele já me conheceu ali logo no começo da malhação eu fiz uma piada no Twitter de estupro e aí antes de estrear a malhação eu já tava na Sônia Abrão lá como o comediante delinquente aí ela botou minha cara na tela falando esse cara devia ser demitido e tudo mais e aí começou o limite do humor aí nessa o Danilo me ligou já já ficamos amigos nessa olha aí tá fodido aí né seguinte relaxa isso aí vai passar não expressa não então ele já me deu uma acalmada e a gente se conheceu ali melhor de conversar quando ele foi fazer o Agora é Tarde na Band que ele tava saindo do CQC ele também deu uma lista grande de comediantes pra serem testados pra ser repórter aí eu fui pra São Paulo fazer o teste e passou aí que eu me mudei pra São Paulo mas Murilo você tem essa fama né de ser um cara que chuta o pau da barraca você volta e meia é é é um cara que aparece aí na Sônia Embaral na Sônia Embaral ele dá ruim mau aluno né porra mas você chegou a ter algum problema maior com a justiça assim de ter que foi processado realmente muito pouco é muito pouco cara eu fico até um pouco chateado é que eu tô atrás de um escudo muito forte que é o Danilo e agora o Léo Lins entendeu então não importa a merda que eu diga a culpa é do Danilo entendeu não importa gente vamos matar bebês aí é humorista de Danilo Gentili quer matar bebês Danilo Gentili até quando ele vai matar bebês aí meu irmão tá no rabo dele e eu continuo falando é muito bom é mas mas eu tive uma que eu quase é que eu sou muito medroso também madureira então é quando eu vejo que vai dar problema eu não fico nessa coisa não quer saber qual é o limite do mundo ninguém vai me calar eu rapidinho peço desculpa se der eu já corto ali já apago eu não quero processo não eu tenho medo demais é caro sai caro Murilo sai caro sai caro né o cara me falou eu tinha xingado era um médico muito famoso e muito querido e eu tinha sacaneado o médico falado o nome falado o coisa e aí o advogado falou ó esse médico aí todo mundo ama a piada que tu fez foi realmente de muito mau gosto então tu vai perder aí eu ah não então eu vou cortar aqui aí não então conta pra gente qual foi essa piada que você fez com o Drauzio Varela pessoal é muito bacana tá bem cara a treta que você teve com a cisão conta aí é então essa aí essa aí foi uma eu achei que ia dar problema sério mas acabou que não deu foi assim eu tava vendo uma live eu tava vendo várias lives no Facebook no Youtube e aí o meu jeitinho de fazer piada é sempre com aquele desrespeito total né então eu só vou xingando o que aparece na minha frente apareceu a cisão eu não conhecia eu só vi um senhor realmente com um estilo muito exótico realmente uma aparência bem engraçada e aí eu comecei a falar ele falou eu falei que ele tinha um cabelo parecendo com um cachorro e aí o pessoal do Nordeste ficou muito puto eu não sabia mas ele é uma lenda do porró absurdo assim depois eu fui procurar as músicas dele eu fiquei com muita vergonha que eu conhecia várias entendeu e aí eu nossa é desse cara e tal e aí eu fiquei com vergonha de verdade eu parecia quando é um jovem bem mongoló de porra quem é Nick Jagger quem é esse velho aí de nada só que ele revolucionou a música inteira então eu fiquei com essa vergonha só que eu fui pedir desculpa só que aí o meu pedido de desculpa ainda era com piada e aí não adiantou nada a galera do Nordeste continua me odiando aí o pessoal me xinga assim esse paulista de merda tá xingando a cultura do Nordeste e eu porra eu sou de Belém nessa escala aí eu tô até abaixo então é porque na verdade a minha desculpa não funcionou ô Murilo na verdade eles estão se referindo ao Danilo Gentili é é é isso mesmo o meu nome não aparecia nas notícias não tava lá o humorista Danilo Gentili humilha a cultura nordestina aí eu bom tomara que processe o Danilo né mas eu tentei falar com a Cisão falei a Cisão me desculpa eu fui ofensivo mesmo eu queria te pedir desculpa conversar contigo ele não respondeu e depois saiu uma notícia falando que ele ia me processar aí eu falei bom então talvez seja melhor não falar nada porque a partir do momento que entra lei no meio né eu não sei como funciona tudo que você disser pode ser usado contra você aí calar o biquinho e tudo mais mas eu tentei falar com ele tudo até hoje não processou não ele nem queria processar na verdade pelo que eu vi a notícia ele não queria processar e aí uns advogados de Serra Talhada convenceram ele a processar e aí até hoje não até hoje não veio então sei lá advogado tá vindo lá vai demorar pra Serra Talhada até chegar aqui eles acertarem o caminho vai demorar pra casa vem cá Murilo você já fez show fora do Brasil? eu já fiz aonde você fez? uma vez eu fiz em Londres com Comédia em Pé e fiz nos Estados Unidos com o Léo Lins foi um fracasso absurdo e fiz na Finlândia esse foi o mais bizarro de ser ah pois é cara é esse aí quanto a essa história os caras mais engraçados do mundo você tava no concurso tá no nosso sentido essa história em inglês em inglês em inglês em inglês em inglês cara tem um comediclum nos Estados Unidos chama Left Factory é um dos comediclums bem famosos e aí eles fazem esse concurso eu não conhecia é a pessoa mais engraçada do mundo então no ano anterior eu tinha ganhado um cara da Finlândia o Ismo então por isso que nesse ano que eu fui tava a final seria na Finlândia que era a cidade dele aí beleza me mandaram um e-mail olha só você quer participar desse concurso mande um vídeo pra gente fazendo stand-up em inglês aí na hora eu pensei pô não faço stand-up em inglês eu não tenho como gravar um stand-up em inglês eu não sei falar inglês não faz sentido eu estar nesse concurso aí eu respondi yes I can send you a video e aí eu fui tentar falar qualquer coisa era na época da Copa do Mundo tava rolando uns shows pra gringo aí no Rio de Janeiro então eu fui pra ir pra fazer e aí fazia quatro gringos em umas mesas tu vai falando uma piada os caras não riem da tua piada eles riem da tua entonação do teu erro mas beleza tá tendo som de barulho de risada aí já tá valendo pra nós e aí eu peguei um vídeo muito ruim e mandei pro concurso e aí eles aprovaram aí eu percebi que esse concurso era uma fraude do caralho não fazia nenhum sentido então beleza eles só queriam like compartilhamento e tudo mais e aí eu comecei a fazer isso eu vi que as minhas redes eram maiores do que as dos comediantes dos outros países do mundo Brasil adora rede social então a gente se destaca nisso e aí eu comecei a conseguir like e cheguei na final cheguei na semifinal e aí tinha que ir pra Finlândia aí chegando lá já foi aquela vergonha eu fui com a minha namorada na época ela falava inglês e eu não então eu parecia um doente mental assim ó que ficava calado as pessoas falavam comigo eu só falava assim eu não entendia nada que ela dizia ela fez o show pra você ela falou com as pessoas e a gente fala calma calma olha ele tá dizendo que pra você comer café eu não entendia nada minha foi uma coisa muito patética e eu tava com o professor de inglês no telefone ele me ensinando palavra por palavra decorando as pausas decorando a entonação era uma coisa patética não tinha nada a ver não tinha nada de improviso aí beleza o show rolando já era um show meio mais ou menos assim meio frio a galera não tava rindo tanto e aí até me deu mais confiança né que eu falei bom pelo menos eu vou eu vou mal na média aí um alemão entrou e falou fuck duas vezes falou a palavra fuck duas vezes e aí falaram olha não pode falar palavrão você tá desclassificado aí eu fiquei com medo porque o meu texto já começava com 50 palavrão eu falava de imponor eu falava de putaria eu falava era só putaria no texto inteiro era só palavrão de putaria são as únicas palavras que eu sei falar e aí eu não tinha como improvisar eu não tinha como mudar na hora eu fiquei sabendo aquilo ali 5 minutos de gente entrar aí eu já entrei foi bizarríssimo entrei falando meu palavrão fuck 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 aí a galera já ficou assustada assim terminou o show até teve uma risadinha o juiz falou olha foi a coisa mais imunda que eu já vi na minha vida realmente foi muito pesado você não poderia ter falado nada disso então infelizmente não vai dar você tá desclassificado aí beleza eu fiquei entendi né realmente era uma regra e aí quando eu fui falar com o cara eu falei olha no e-mail não tem essa regra eu até procurei de novo será que tinha não tinha não tinha essa regra aí do e-mail aí o cara falou pra mim o dono lá do concurso falou é que às vezes o nosso cara que manda os e-mails ele é meio maluquinho então às vezes ele esquece mas não faz mal não é não faz mesmo mas você foi pra foi pra Eucinque com tudo pago ficou lá quantos dias pô Eucinque é uma cidade interessante cara porra nenhuma porra nenhuma era um puta eles falaram a gente vai pagar tudo a gente pagou eles não pagaram nada não pagaram nem o prêmio do cara que ganhou o cara tá processando o Lefebvre cara que um 7 e 1 rapaz eu pensava que só tinha só tinha isso no Brasil cara olha só pois é mas eu conheci o dono do Lefebvre ele tem a cara de brasileiro do caralho não sei se é mas deve ter você ficou com um título muito importante pra sua carreira você virou um otário internacional internacional global não é pouco não olha eu tiro meu chapéu eu que sou otário brasileiro eu quero otário em Belém eu consegui ser otário em São Paulo já foi um pulo pra minha família agora porra global é um nível otário mundial eu tiro meu chapéu tiro meu chapéu muito obrigado muito obrigado vira admiração os outros shows foram em português os shows dos Estados Unidos os outros foram o Londres o Palmeiras de Em Pé comunidade brasileira em Londres foi no restaurante no restaurante brasileiro pra brasileiros mesmo foi em português e nos Estados Unidos também foi pra brasileiros lá foi Miami Orlando e Boston Boston foi o mais legal Boston eu acho que é onde tem mais brasileiro mesmo é verdade e foi muito bacana Boston costuma ser uma merda mas eu queria falar eu queria tentar fazer inglês eu percebi que dá pra tentar acho que dá você fala com esse sotaque bem idiota parece o Borá falando já tem a graça do sotaque não percebeu muito da piada é verdade eu fiquei com vontade eu vejo o Rafinha fazendo o Rafinha consegue tá bacana o Rafinha o Rafinha o Rabinho o Maurício Meirelles eles estão fazendo eles fazem muito bem mesmo eu já vi o Rafinha eu vi ao vivo quando eu fui lá nos Estados Unidos dessa vez eu fui assistir um show dele porra, muito bom mesmo nível dos caras risada alta pra caramba maior showzão eu fiquei bem feliz ontem eu fiz ontem eu fiz minha primeira live bilingüe eu falei é mesmo? é um comediante português qual comediante qual comediante que era? Joca quem? Joca não conheço Joca o o o o Joca o humor Joca o humor foi legal mas acima realmente eu tô brincando mas é uma coisa bilingüe porque cara o português dos caras é completamente diferente do nosso entendeu? o Cláudio Torres Gonzaga fala muito bem isso o Cláudio Torres ele faz esse o cláudio Torres Gonzaga e assim o que ele faz é o seguinte, antes do cara fazer o stand-up lá em Portugal ele senta com o sujeito e vai adaptando porque ele fala assim que além das gírias brasileiras que não não acontecem lá também tem as referências por exemplo, a gente fala do acisão, fala do Lúcio Mau o neguinho não faz nenhuma ideia de quem seja, aí você fala ele quem é, mais ou menos quem é a figura ele faz uma adaptação para um equivalente português e aí então quer dizer ele fala assim, não, realmente tem que dar uma traduzida do português do Brasil do português de Portugal para fazer lá do nordeste para o sul já tem que ter essa traduzida imagina para Portugal as vezes só tem que mudar uma palavra uma adaptação é verdade você já foi a Portugal fazer show? eu nunca fui em Portugal eu tenho muita vontade muita gente já pediu também os próprios portugueses assistem mesmo lá não precisa ser para a comunidade brasileira os portugueses consomem muito comédia brasileira essa geração de vocês se deu bem porque o caceta não pegou época do youtube o programa não pegou essa época então o que acontece eu perguntei para ele assim o caceta ele falou o caceta é menos conhecido por aqui mas essa geração agora aí é porra você a galera que está o porta dos furos bomba para caralho também né o Diogo Portugal sabe a galera que está com e quem Fábio Rabin quem está com com Rafael Portugal né os caras já tem sobrenome Rafael Portugal já chega portas portas Rafael e Diogo Portugal esses irmãos eles também não dão bem então deixa eu te perguntar uma coisa aqui em nome da gente você está aqui é um sujeito super bombado estourado no bom sentido eu queria que você você falasse para a gente você toparia fazer um um trabalho um jogo com um caceta planeta ou com algum de nós isso é um louco claro porra está maluco só pergunta aí pelo amor de Deus não estou perguntando estou estou com binhoca na cabeça né eu estou nervoso mas imagina você vir em uma live você é um comediante em Belém você vem em uma live com o caceta planeta eu nem entendi esse convite foi uma coisa tão assustadora não é verdade você é famoso você está na moda a gente não enxerga a gente não enxerga e sabe reconhecer quando a pessoa tem talento e tem muita gente talentosa e entre elas você é um grande talento você tem você tem você olhar para a tua cara você já é engraçado entendeu se a sorte a feiura é um muito bacana eu sugeri o teu nome assim que eu li a notícia comediante do gentile brocha em menagem e é preso na vida esse cara vale a pena esse é comédia esse é comédia porra mas pior que eu tinha toda certeza que eu ia brochar aí a gente eu consegui não brochar para mim já foi uma vitória aconteceu o seguinte eu liguei para o gentile mas ele não podia normalmente é isso normalmente é isso